O secretário executivo da Comissão Nacional Brasileira para Rio Mais 20, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, falou sobre o início das negociações do Brasil na Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Veja como foi. Então, hoje nós estamos naquela fase em que as negociações estão avançando e naquela fase em que, como em todo o processo negociador, que ainda não terminou, termina amanhã, as negociações, portanto, ainda não estão concluídas. O fato de elas ainda não estarem concluídas hoje não quer dizer que estejam indo mal, quer apenas dizer que estão num processo negocial que se encerra amanhã. Vocês têm perguntado muito sobre áreas específicas da negociação e eu queria tocar em algumas delas. Sem dúvidas, a questão dos meios de implementação segue como um ponto importante, um ponto de divergências, um ponto que requererá e que requer um esforço negociador mais intenso, tanto hoje quanto amanhã, porque dessa área depende o resultado de outros pontos do texto. Como se sabe, para toda recomendação de ação, é necessário que fiquem claros quais serão os meios à disposição dos países para que essas recomendações sejam implementadas. Quando a gente fala em meios de implementação, isso inclui financiamento, inclui tecnologia, inclui capacitação. Portanto, essa área segue em discussão, é uma área crucial, mas várias outras também seguem em estágio avançado. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fizeram, de ontem para hoje, grandes avanços. Existe um grupo de trabalho específico que se debruça sobre esse tema e esse grupo avançou bastante. Há áreas, por exemplo, também como da governança do marco institucional para o desenvolvimento sustentável, também essa área fez ótimos avanços de ontem para hoje, mas as negociações continuam hoje. Tanto no que se refere ao PNUMA, ao futuro do PNUMA, no sentido do seu fortalecimento, quanto à questão da coerência e da coordenação das três dimensões do desenvolvimento sustentável dentro das Nações Unidas. Eu também quero dizer que as áreas setoriais, que estão cobertas pelo capítulo 5 do texto, são 22 áreas, elas também têm avançado bastante, o grau de convergência continua sendo bastante alto, e isso permite uma visão otimista do resultado desse processo negociador. Eu, dito isso, estou à disposição das senhoras e dos senhores para perguntas. Vamos começar aqui a sessão de perguntas e respostas. Peço apenas que se identifiquem o nome e o veículo, por favor. Boa tarde. A gente tem acompanhado algumas notícias de que... Desculpe, eu sou o Marcelo Torres, do SBT. A gente tem acompanhado algumas notícias de que o grupo chamado G77 tem tido algumas posições que não estão sendo aceitas pelos ditos países mais ricos. Uma delas seria, por exemplo, a inclusão no texto de que se deve eliminar a pobreza, e não apenas a extrema pobreza, como querem os Estados Unidos. Um outro exemplo seria aquele fundo de 30 bilhões, que me parece que os países ricos estão resistindo. O senhor acha que está havendo, de fato, uma queda de braço entre o G77 e os países ricos? O senhor acha que isso vai ser uma espécie de tônica nas negociações da Rio+, 20? Existem temas que são de negociação, em que surgem alianças, surgem divergências entre vários grupos. Por exemplo, é muito possível um tema em que o grupo dos 77, que é o grupo dos países em desenvolvimento, se alie à União Europeia para um tema específico, para outro tema, se aliará aos Estados Unidos, ou ao Canadá, ou a um outro país. Mas o fato é que é normal que haja alianças entre grupos, e não necessariamente uma divisão norte-sul extremada. Não é isso. O que há é que, como eu disse, em diferentes temas surgem diferentes tipos de aliança e diferentes tipos de divergência também, e que não necessariamente se caracterizam como uma questão norte-sul. Oi, Mônica Teixeira, TV Globo. Boa tarde. Bom, ontem se falava em 20% de consenso, em relação ao total do texto. O senhor acabou de dizer que há avanços. Hoje, a gente pode dizer que há consenso em relação a quantos por cento do texto? Ah, eu não tenho números hoje, ainda. É, só complementando aqui. O senhor acredita que essa negociação realmente vai chegar a um consenso até amanhã à noite? Se isso não acontecer, o Brasil assume a presidência dessas negociações. Qual vai ser a postura do Brasil para que se chegue a um consenso até o fim da semana, se essa negociação se estender até lá? Bom, nós trabalhamos com a hipótese de que as negociações se encerrarão amanhã. Porém, seguindo a lógica da sua pergunta, caso isso não ocorra, o que acontecerá? Acontecerá que o Brasil, em sua capacidade de presidência da conferência, vai auxiliar as negociações. De que maneira? Assumindo a coordenação dessas negociações e buscando encontrar pontos de convergência entre as várias posições. Como presidência da conferência, é a nossa função, Brasil, é a nossa função buscar, explorar, junto aos nossos parceiros, vias de acordo. Nós temos que, sem abandonar a postura de Brasil como membro e de Brasil com suas ideias, e com suas ideias próprias e fortes e ambiciosas, mas temos que também vestir o outro chapéu, que é o chapéu da presidência, que nos leva a uma busca de um meio termo, a uma busca de convergência. Mas sempre essa busca vai ser em termos os mais ambiciosos possíveis. Nos interessa um documento final forte, e não apenas um documento final que seja um meio termo entre posições. Aqui, Luiz Bulcão, do site da Veja, embaixador. Em relação àquela proposta do G77, de 30 bilhões, parece que teve uma contra-proposta de financiamento através de um fundo voluntário. Por que o G77 e o Brasil se opõem a essa proposta? E o que deve sair daí dessa discussão sobre financiamento? Todas as propostas estão sobre a mesa e todas estão sendo analisadas. Portanto, não é uma questão de dizer que exista um rechaço de uma ou de outra. Todas estão sendo consideradas. Vamos buscar a melhor condição possível de efetivamente prover meios de implementação para as decisões que forem tomadas aqui. Porque é, claro, fundamental que, como eu disse, a cada ação corresponda meios de implementação, ou pelo menos uma indicação de como isso vai ser feito, para que isso se torne possível. Cláudia Antunes, da Folha de São Paulo. O senhor disse que, justamente, sobre a questão do fundo, que o ponto que está mais pegando é sobre os meios de implementação. Além da questão de quem vai financiar, também tem a questão da transferência de tecnologia, que haveria uma resistência... Enfim, os países desenvolvidos querem tirar qualquer menção à obrigatoriedade ou um compromisso de transferência de tecnologia. Queria saber como é que o senhor vê isso. E uma outra pergunta é o seguinte. Quando o senhor diz que a questão institucional já está próxima de um acordo, parece que, praticamente, já se descartou a ideia de que o Pnuma vire uma agência independente. Duas perguntas. Eu começo pela segunda. Nós estamos numa fase da negociação em que nós estamos concentrados, no caso do Pnuma, nós estamos concentrados no fortalecimento do Pnuma, em encontrar medidas práticas e eficientes para que ele tenha o seu papel reforçado e para que ele também tenha meios de exercer esse papel reforçado. A questão de transformar ou não numa agência especializada é uma questão posterior ao fortalecimento. E ela não necessariamente está ligada a isso. Como as negociações se colocam hoje, não há ainda um consenso claro em torno de transformar o Pnuma numa agência especializada. Porém, há um consenso que se esboça claramente no sentido de fortalecer o papel do Pnuma e de dar ao Pnuma os meios para a sua atuação. Desculpe a sua primeira pergunta. Era sobre transferência de tecnologia. Sim, transferência de tecnologia, um dos meios de implementação, segue sendo, há muitos anos, eu diria há muitas décadas, uma questão divisiva e uma questão de difícil solução. Já no Rio de Janeiro, em 92, esse foi um dos temas para os quais houve um esforço negociador bastante grande. Porém, se nós olharmos de 92 para cá, nós podemos dizer que o que foi prometido naquela época quanto à transferência de tecnologia foi cumprido? Eu acho que não, não foi. Então, muito mais do que busca de um texto sobre o tema, nós temos que buscar meios de realmente tornar real a transferência de tecnologias limpas, porque é disso que se trata. Nós temos que buscar a grande difusão de tecnologias limpas para, dessa maneira, atuar decididamente na sustentabilidade global. Embaixador Nádia Pontes, Deutsche Welle. Gostaria de saber do senhor, apesar do senhor já ter mencionado de não haver essa divisão clássica entre norte e sul, mas se os países emergentes discutem ou pensam que essa transição para a economia verde, ainda esse conceito em debate, vai custar mais caro para os países emergentes do que... Porque, afinal, novas tecnologias precisam ser desenvolvidas e há todo esse embate quanto à transferência de tecnologias já existentes. Existe essa discussão? Se ela existe, em qual caminho ela segue? Qual a posição dos países como o Brasil? Eu não diria que sairia mais caro para os países emergentes. Se nós considerarmos grandes países emergentes, como China, Índia, Brasil, enfim, há um investimento já muito grande nesse tipo de tecnologias. Hoje, sabe-se que a China é líder mundial em investimentos em energias renováveis, por exemplo. Portanto, há um investimento muito grande, autóctone, por países como o Brasil e outros países emergentes nessas tecnologias. O mais importante é difundir essas tecnologias, dar acesso a essas tecnologias, para que a sustentabilidade não seja o privilégio de alguns. A sustentabilidade tem que ser algo que todos os países possam abraçar e ninguém ficar para trás. Porque, quando eu converso com colegas de regiões como Ásia, como África, enfim, América Latina, a preocupação toda é essa. Nós não queremos ficar para trás, nós queremos estar na ponta do avanço tecnológico. E essa ponta de avanço tecnológico na área do desenvolvimento sustentável está em tecnologias verdes, em tecnologias que possam não só fazer sentido economicamente, como também socialmente e ambientalmente. Nós temos tempo para mais duas perguntas, porque depois já haverá um outro briefing aqui nesta sala. Eliane Oliveira, do Jornal Globo. Embaçador, o senhor mesmo falou aqui a questão da implementação. Para cada recomendação, tem que saber como é que vai implementar. A gente, pelo menos essa imagem que a gente tem visto nos últimos meses, é que não existe comprometimento dos países que antes eram doadores, não existe comprometimento com isso. Eu queria saber, então, sem meios de implementação, não vai ter recomendação. Eu queria que o senhor me comentasse isso. E a outra coisa, se não houver algum acordo, porque, nesse caso, pode estar esgotando os argumentos técnicos, vai passar para a parte política. Eu queria saber, o Brasil assumindo a presidência, vocês vão virar o fim de semana negociando ainda? Bom, nós vamos fazer tudo o que for necessário para... Nós vamos fazer tudo o que for necessário como presidência para ajudar essa negociação e levar essa negociação a cabo. não há dúvida de que há uma retração forte de países anteriormente doadores, que, enfim, se veem, por força da crise econômica e financeira que atravessam, com dificuldades até internas de justificar uma postura mais solidária e até mesmo o cumprimento de compromissos anteriormente assumidos. Então, isso é uma realidade e isso, sem dúvida nenhuma, como você disse, não tendo os meios, como vamos nos comprometer coletivamente com as ações. Isso faz parte do cerne da negociação, é encontrar os meios, encontrar maneiras. Nós não podemos ficar reféns de uma retração gerada por crise econômico-financeira nos países ricos. Nós estamos aqui para pensar no longo prazo e não pensar em crises que, dentro de um ano ou dois, poderão estar ultrapassadas. Nós estamos aqui para pensar o futuro do mundo e de nós que estamos nele e das gerações que verão depois. Portanto, temos que encontrar meios que ultrapassem a visão curta da crise imediatista. Daniela Chiaretti, do Jornal do Valor Econômico. Embaixador, duas perguntas. Uma, o senhor mencionou oceanos. Eu queria saber se o senhor pode detalhar, se já está no ponto de se saber se vai haver um mecanismo sob a convenção do mar. O senhor mencionou o avanço. E a segunda pergunta é o seguinte. O Brasil assumindo a presidência, se isso acontecer, é possível que o Brasil, então, apresente um novo texto? Não, Daniela. Eu quero ser muito claro. O Brasil não apresentará novos textos. O texto que existe é o texto da negociação. É muito natural que, em conferências desse porte, surjam rumores de que o país cede, tem um texto na manga e que, na última hora, apresentará. Não é o caso. O Brasil trabalha com o texto, que é o texto fruto das várias rodadas de negociação. Porém, é natural que, em sua capacidade de presidência, em sua função de presidência, o Brasil busque auxiliar a negociação no sentido de busque sugerir, para casos específicos, onde não haja acordo, opções de solução. Isso não tem nada a ver com o Brasil ter um texto. O Brasil não tem um texto. O Brasil terá, quando necessário, para resolver pontos específicos do documento, sugestões que serão dadas aos negociadores. Isso, sim. Mas uma coisa não se confunde com a outra. O mar, só rapidamente. Sim, nós estamos insistindo bastante em que saia daqui um processo negociador de um acordo de implementação debaixo da Convenção do Mar, que vise a regulamentar o uso dos recursos naturais, no caso, especificamente, da biodiversidade, nas áreas, além da jurisdição nacional, portanto, nas áreas de alto mar. Nós achamos que isso é uma lacuna da Convenção do Mar, que deve ser preenchida, e há um grande movimento para isso, de apoio a isso, e nós estamos muito confiantes em que sairemos daqui com uma indicação clara de que vamos abrir, sim, mais um processo de negociar esse acordo, que, como eu disse, é uma área em que a Convenção do Mar precisa ser complementada. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com o secretário-executivo da Comissão Nacional Brasileira para Rio+, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Ele falou sobre o início das negociações do Brasil na Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.